Então deixa eu ver como é que tá lá, o que a gente tem de imagem lá do Cruzeiro apresentando o volante, o Wallace, um grande ladrão de bolas. Põe um homem pra falar aí. Você já tem essa noção que existe, por parte do torcedor do Cruzeiro, uma esperança muito grande de recolocar o Cruzeiro, né, na prateleira de cima, enfim, jogadores como vocês, principalmente como você aí, de um nível técnico muito alto, pode ajudar nisso. Como é que tá a sua expectativa em relação ao Cruzeiro, o que você pretende fazer aí com essa camisa do Cruzeiro, que ficou muito bem? Obrigado. Eu acho que isso vem acontecendo já com os jogadores que estão no elenco. Eu acho que é uma série de vitórias, confiança, modo de jogar, acho que todos entenderam o que o treinador pede. Enfim, eu vim pra agregar, vim pra ajudar naquilo que eu for solicitado. Não sou um menino, mas também não sou um jogador, digamos, velho. Como eu falei antes, eu espero poder ajudar, espero poder agregar naquilo que for preciso, dentro de campo, fora de campo. Eu quero ajudar o Cruzeiro, quero ajudar a elevar o patamar do Cruzeiro, a fazer o Cruzeiro sonhar grande, que é o que o clube merece na grandeza do Cruzeiro. Wallace, seja bem-vindo a Belo Horizonte, ao Cruzeiro. O Adroaldo falou bastante sobre essa expectativa, né, que tem o torcedor pra que os reforços entrem em campo. Eu queria que você falasse desses seus primeiros dias de trabalho aqui na Toca da Raposa, como tem sido, como é que tá a sua parte física. Já teria condição de jogar alguns minutos, caso fosse necessário e também fosse a escolha do técnico Fernando Seabra? Olha, meu último jogo na Udinese foi dia 26 de maio. Depois ali eu fiz um pequeno procedimento no joelho e fiquei 15, 16 dias parado sem fazer nada. É, preciso de um, de um, tô fazendo já desde que eu cheguei com uma boa preparação física, venho treinando todos os dias, muito forte, inclusive. E eu acho que sim, que poderia sim jogar, mas não sei se é o momento, agora, sábado, acho que semana que vem eu começo a treinar com o grupo. E aí sim, se o treinador quiser, se puder dar a disponibilidade dele, a gente tá pronto. Então tá aí, o homem falando, titular absoluto. A partir da próxima semana que ele começa a treinar com o grupo, né, pela palavra dele aí. Então ele é um nome que a gente já não vai ver no jogo contra o Bragantino e nem possivelmente no próximo, depois do Bragantino, né? Me ajuda, Palmeiras? Eu acho que amanhã a gente vai ver só o Cássio, o Jonathan Jesus e o Matheus Henriquez, talvez o Lautaro. Mas aqui, o Jonathan não vai ser titular no momento. Não, 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 eu falei, é relacionado. Relacionado. Então vamos lá, pra titular eu acho que amanhã, no jogo de amanhã, o Cássio já entra. É bem possível o Cássio, né? O Cássio já entra. E pode ser que o Matheusinho já entre nesse jogo. Não sei se é isso durante a partida, né? Já no segundo tempo, ali, já de virada de segundo tempo. Meu time já teria Cássio, Jonathan Jesus e João Marcelo na zaga, no meio campo Romero, Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira. Ô Tiago, eu acompanhei o Jonathan Jesus jogando a Série B, que eu adoro. Vocês sabem que eu acompanho mesmo o futebol de terceira, de quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Gosto mesmo. Faço isso como uma rotina minha. Hoje, jogando o Zé e o João, o Jonathan não pega a posição deles logo de cara. Não pega, não pega. Pelo que eu vi jogando, é um menino, é um jovem. O Cruzeiro vai colher frutos. É certo. O menino se destacava no Ceará muito bem. A torcida adorava ele. Acho que a contratação foi ótima. Mas hoje, hoje, por tudo que eu acompanhei dele, ele não pega a titularidade nem do Zé nem do João hoje. Mas eu acho que até por uma questão de hierarquia, o Seabra vai segurar isso também. Ele vai ter que ganhar essa posição aos poucos. No caso dele, eu acho que ele ainda precisa ganhar. O Wallace e o Matheus Henrique, naturalmente, eles vão entrar no time bem rápido, eu acho. Mas o Jesus vai ter que esperar um pouco. Eu acho o Zé muito instável, cara. Muito instável. Muito instável do ponto de vista de não conseguir me dar segurança, cara. O Zé tem três jogos seguidos desde a última suspensão dele. Nesses últimos três jogos foram dois cartões. Ele não tomou cartão no jogo passado, que foi a vitória contra o Grêmio. Nos dois anteriores, ele tomou cartão amarelo. Então, assim, eu acho o Zé Ivaldo um jogador muito instável. Ele não me passa segurança em relação aos cartões. Ele não me passa insegurança em relação à forma de jogar em alguns momentos. Eu gosto do Zé Ivaldo ao lado do João Marcelo. Acho que essa era a melhor dupla do Cruzeiro até a chegada do Jonathan Jesus. Mas pra mim é natural que durante a atual temporada o Jonathan Jesus ganha a vaga. Eu não trato o Jonathan Jesus hoje como um cara que chega pra ser titular incontestável. É questão de preferência, de gosto. Quando eu digo os caras que são contratados pra serem titulares incontestáveis, eu acho que é o Wallace, eu acho que é o Matheus Henrique, pra mim é o Caio Jorge, pra mim é o Lautaro Dias. E aí, os dois do ataque... O Lautaro não que eu acho que é bom jogador mesmo. O Caio é um jogador promissor. Eu acho muito promissor e acho até bom de bola. Acho que aqui no Cruzeiro ele vai render bastante. Mas, quando eu digo os dois em relação ao ataque, eu prefiro os dois em relação aos dois que eu hoje continuo. Mas eu acho que o Lautaro vai ter que ganhar essa vaga do Arthur Gomes também. Que dificuldade, hein? Não. O Arthur não tá muito bem, cara. Ele não tá mal não. O Arthur tem jogado muito bem. É ruim. O Arthur tem jogado muito bem. O Lautaro tá comendo a bola nos treinos. Aí, tudo bem. Claro que treino é treino e jogo é jogo, né? Mas eu vejo o Jonathan Jesus como um forte candidato à terceira opção, especialmente do lado direito. Porque o Vidalba, ele tá conseguindo, nos últimos jogos, provar pro Fernando Seabra, de acordo com as alternativas que o Seabra tá colocando ele ali do lado esquerdo da Azalea. E, com isso, o Neres é quem perderia um pouco de espaço ali pra ser utilizado pelo Seabra. Agora, o que você não vai perder...